Todo final de ano é assim. Diversas empresas e associações reúnem jornalistas especializados para a escolha dos melhores carros do ano em diversas categorias. Um dos primeiros a anunciar os vencedores esse ano foi o Top Car TV, que reúne jornalistas especializados em automóveis, que escrevem em sites e apresentam programas de TV. O evento realizado em São Paulo premiou os melhores carros de 2014 e na escolha do carro importado do ano, os jurados escolheram o Audi A3 Sedan. Tô de uma, tô de duas, tô de Audi A3. Outra premiação realizada em São Paulo e que reúne jornalistas de TVs, sites, jornais e revistas é o prêmio Abialto, Associação Brasileira da Imprensa Automotiva. E mais uma vez, a Audi ganhou na categoria importado do ano. E o vencedor é João, Audi A3. O último prêmio é também o mais antigo da indústria automobilística nacional. O prêmio carro do ano da revista Auto Esporte reuniu convidados, jornalistas e executivos da indústria automobilística nacional. As disputas foram acirradas e com concorrentes de peso. E a Audi levou logo dois prêmios. O primeiro foi na categoria melhor carro premium do ano. E o vencedor da categoria carro premium do ano é... Cadê o pessoal da Audi? A Audi S3! A Audi S3! O carro premium do ano! Foi inesperado. O S3 realmente é um carro que a gente acredita muito, mas foi inesperado. Porque eram concorrentes de IPs e concorrentes que têm muito mais volume de vendas do que o nosso S3. Então, realmente, isso mostra que não só o motor do S3, mas como o modelo do S3, que é derivado do A3, realmente caiu no bolso do público consumidor e também dos jornalistas, que é a mira especializada. O primeiro sedã premium do mundo, né? O A3 é o primeiro sedã premium do mundo. O S3 é a derivação desse modelo e com menos de seis meses o mercado já chega e ganha o carro premium do ano. Realmente é algo a se comemorar. O segundo prêmio da marca alemã foi na categoria utilitário premium do ano. E o vencedor da categoria utilitário premium do ano é... Audi RS V3! Comitante da Ubalco, representante da Audi. O RS V3 é um carro fantástico. É o carro, a própria sigla RS significa Racing Sport. Então, realmente é um carro esportivo. É um carro que tem mais de 340 cavalos num SUV pequeno, ágil e que realmente é um carro que surpreende a todos. Eu aconselho todo mundo a dirigir esse carro porque ele realmente é um carro fantástico. É a Audi, mais uma vez, fechando o ano de 2014 recheada de prêmios. E aí, o que é que eu vou fazer? É a Audi, mais uma vez, fechando o ano de 2014 recheada de prêmios. E aí, o que é que eu vou fazer?